Somos tudo o que fizer você sorrir. Core Odonto Médica. Parabenizar aí ao Prefeito de Laje, ao Governador. É sempre bom a gente ouvir o Governador, além de estar trazendo obras para a região, mas também estar trazendo essa palavra de incentivo, esse trabalho que as famílias precisam fazer com relação à educação do seu município. Eu acho que é importante o líder como ele estar incentivando as famílias a fortalecer cada vez mais a educação dos seus filhos. Obrigado. 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 Obrigado.